E na videoaula de hoje vamos falar sobre as relações ecológicas intraespecíficas harmônicas de desarmônica. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Bem, na aula anterior nós fizemos uma breve introdução sobre as relações ecológicas. E hoje vamos falar sobre as relações intraespecíficas harmônicas, que são a colônia e a sociedade, e também sobre as relações intraespecíficas desarmônicas, que são o canibalismo e a competição. Beleza? E é o seguinte, vamos iniciar falando sobre as relações ecológicas intraespecíficas harmônicas. Nós vamos falar primeiramente da colônia. As colônias são associações entre indivíduos de uma mesma espécie, que vivem juntos, ligados anatomicamente uns aos outros. Anota essa parte aí, que é essa diferença principal de outras relações. Então, vamos lá. Elas formam uma unidade estrutural em que poderá ou não haver divisão de trabalho. Podem ser isomorfas ou heteromorfas. As colônias isomorfas ou homomorfas ou homotípicas são aquelas nas quais os indivíduos têm a mesma morfologia, ou seja, o mesmo formato, e realizam as mesmas funções. Não há, portanto, divisão de trabalho. É o tipo mais comum de colônia encontrado na natureza. Como exemplos, podemos citar os estafilocococos e os estreptococos, que são colônias de bactérias do grupo dos corpos. Nós podemos citar também os corais, que são colônias de selenteirados, e também as colônias de cracas, que são crustáceos. Já quando falamos de colônias heteromorfas ou heterotípicas, nós estamos falando daquelas nas quais os indivíduos têm morfologia diferente e realizam funções diferentes. Nesse tipo de colônia, temos, portanto, uma divisão de trabalho, uma vez que cada indivíduo está adaptado para realizar uma determinada função. É o tipo menos frequente de colônia. E como exemplo típico desse tipo de colônia, nós temos as caravelas do mar, que são selenteirados. Nesta imagem, podemos observar uma caravela, que é um indivíduo formado de partes diferentes, com diferentes funções. Podemos ver que existe uma parte responsável pela flutuação, outra responsável pela defesa e outra responsável pela reprodução e ainda outra responsável pela alimentação. Beleza? Ah, pessoal, antes de continuarmos, eu gostaria de perguntar a você uma coisinha. Você já deixou assinada a lista de presença da aula de hoje? Hoje? Não? Então, se você se esqueceu de assinar a lista de presença e está até agora assistindo esse vídeo, é só você descer a tela e clicar no botão de curtir para marcar presença nesta aula. Beleza? Então, vamos lá. Agora, quando nos referimos às sociedades, nós estamos falando de associações entre indivíduos de uma mesma espécie, que vivem juntos, organizados de modo cooperativo, através de uma divisão de trabalho. E esses indivíduos não estão anatomicamente ligados uns aos outros. Então, percebam que esta é a principal diferença da colônia. Anota aí, hein? Como exemplos, eu posso citar para vocês as colmeias, que são as sociedades das abelhas. Temos também o formigueiro, que são as sociedades das formigas. Temos o termiteiro ou cupinzeiro, que é a sociedade dos térmitas ou cupins. Temos também, como exemplo, o vespeiro, que é a sociedade de vespas, etc. Em muitas sociedades, os indivíduos componentes estão diferenciados em castas, ou seja, classes sociais. Na sociedade das abelhas, por exemplo, existem três castas. Nós temos a rainha, as operárias e os zangões. Beleza? Bem, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Beleza? Agora, prestem bastante atenção para não confundirem a próxima relação ecológica, que é o canibalismo com a predação. Porque a predação é uma relação interespecífica, tá? Que nós vamos falar no decorrer das aulas aqui do canal, beleza? Hoje nós vamos falar de canibalismo. Então, vamos lá. O canibalismo é a relação na qual um indivíduo mata o outro da mesma espécie para se alimentar. Então, quando nós dizemos que um indivíduo é canibal, ele está matando o indivíduo da mesma espécie, ele comendo. Exemplos. Entre peixes, é comum os adultos atacarem e comerem os próprios filhotes. Também, em certas espécies de aranhas e insetos, como o loba-a-deus, é comum a fêmea matar e devorar o macho após a cobra. O canibalismo também pode ocorrer, eventualmente, em espécies que normalmente não praticam, sendo, neste caso, desencadeado por diversos fatores, como o aumento da densidade populacional, ou seja, uma superpopulação, ou também pela falta de alimento. Isso acontece, por exemplo, em populações camundongos confinadas em um espaço físico limitado e com escassez de alimento. Já na competição intraespecífica, teremos uma disputa entre indivíduos de uma mesma espécie e pelos mesmos fatores, como, por exemplo, alimentos e espaço. Eu posso citar para vocês muitas espécies de animais que, por ocasião da reprodução, os machos disputam as fêmeas. Os perdedores afastam-se e o vencedor forma um verdadeiro harem, encarregando-se da perpetuação da espécie junto às suas fêmeas. Uma vez que não são todos os machos que conseguem formar casais e se reproduzir, a competição intraespecífica, neste caso, exerce um importante papel no controle da densidade populacional. Por outro lado, os indivíduos com características mais vantajosas têm maior possibilidade de sobrevivência, pelo fato de terem maiores chances de vencer todos os tipos de disputa. Assim, são os que provavelmente conseguem se reproduzir, gerando descendentes que podem herdar suas características genéticas favoráveis à sobrevivência. Por essa razão, a competição intraespecífica também exerce um papel importante no mecanismo de seleção natural, uma vez que elimina dentro da espécie aqueles indivíduos com características menos vantajosas. E isso nós vimos lá atrás em algumas aulas que eu vou estar deixando aqui os links para vocês estarem assistindo, beleza? Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui. E se você ainda não se matriculou aqui no canal, é muito simples. É só descer aí e clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma das continuações das aulas semanais, hein? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho